O governador foi lá no município de Calcaia com o senador Cid Gomes, prometendo mundos e fundos. Prometendo mundos e fundos. Vamos lá cuidar do Icaraí, vamos construir os espigões, vamos doar terreno para trazer emprego para o município de Calcaia. Mas pelo que eu estou vendo, o governo do estado já começou com o pé esquerdo. Já começou com o pé esquerdo. Como é que se quer gerar emprego no município? Como é que se quer levar empresas para o município? Quando você já se inicia uma discussão sobre um território para ceder para a iniciativa privada, para incentivar a geração de emprego, um território que está em discussão, que está em meio a uma polêmica, se é de A, se é de B, e é em cima de um leito de rio, e tem um relatório da FUNAI, quem é, quem é o empresário que vai querer investir dessa forma? Começou errado. Começou muito errado. O governo era para ter discutido, era para ter feito reunião, para poder chegar aqui nessa casa com consenso, num lugar que gerasse segurança jurídica para quem quer investir. Eu sou cidadão de Calcaia. Eu passei as dificuldades que o cidadão de Calcaia passa, correndo atrás de emprego, tive que vir para Fortaleza para estudar, para trabalhar, para tudo. E transformando, transformaram o município de Calcaia pelo abandono de outros governos numa cidade dormitória. aí chega agora a véspera da eleição, nós estamos há menos de um ano da eleição, aí vai lá, todo mundo, os caciques da política, com todo respeito aos caciques que estão aqui, que vocês têm o meu respeito. Vocês têm o meu respeito. Mas vão lá e prometem mundos e fundos, vamos ajudar o município de Calcaia. aí eu fico pensando, rapaz, o empresário que está com dinheiro para investir, será, será que ele vai ter coragem de investir numa área como essa, que já começou aqui nessa casa numa votação que está gerando polêmica? eu sei o que? de infância, quando o nome da acirá, Eu, eu, Eu,